E aí galera, sempre bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como se pode ver, estamos aqui no Péssimo Eleitor X Cara, eu acho que esse aqui vai ser o último vídeo, beleza? De Péssimo Eleitor X, antes da atualização, ok? Cara, finalmente galera, finalmente eu tenho uma notícia pra falar pra vocês Que é muito feliz, tá ligado? Pra todo mundo que gosta de Péssimo Eleitor X Uma das coisas aí importantes, tá galera? Muito importantes aí, mano, que o Péssimo Eleitor X tá fazendo É que ninguém mais quer saber de Péssimo Eleitor X, tá ligado? Eu espero realmente que o Péssimo Eleitor X volte quando atualizar, tá ligado? Ó, primeiramente galera, comenta aí Seus amigos, eles estão, tipo, jogando ou já esquecendo do Péssimo Eleitor X? Comenta aí, porque eu vou tá dando coração pra todo mundo no começo aí, beleza? No caso, pra quem comentar aí o que é a sua opinião também, beleza? A sua opinião, a opinião dos seus amigos sobre o Péssimo Eleitor X sem atualização Se eles pararam de jogar, se eles não tão fazendo mais nada no Péssimo Eleitor X Até o Péssimo Eleitor X voltar, né? Pelo menos, meus amigos, mano, tá tudo... Tipo, mano, esqueceu o Péssimo Eleitor X Nem sabe se o Péssimo Eleitor X ainda tá vivo E olha, galera, que o Péssimo Eleitor X ainda tá com 32k de pessoas 32k de pessoas é muita pessoa aí jogando um jogo, tá? Que tá sem atualização por 3 meses Cara, é realmente um negócio impressionante O jogo tá com 32k sem ter atualização, mano Impressionante mesmo, tá ligado? O que o Péssimo Eleitor X tem capacidade E o Preston, né, acabou meio que desperdiçando Essa capacidade do Péssimo Eleitor X Mas, o que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo, galera É que finalmente a gente vai tá saindo dessa De sem atualização, tá ligado? O Péssimo Eleitor X tá quase batendo 3 milhões de likes Olha só Galera, galera, você... Ai, meu Deus do céu, galera Ai, meu Deus do céu Olha só, mano A meta, né, é de 3 milhões de likes Beleza, gente? E aí, tá 2.989. Cara, até o final do vídeo isso aqui vai bater 90, beleza? Então vai faltar 10 mil likes, ok, galera? Pra tá batendo, tá? E pelo jeito, galera 10 mil likes aí A gente consegue em um ou dois dias Na verdade, eu acho que vai ser no máximo um dia agora Hoje, de noite Ou amanhã, beleza? Vai tá sendo completado isso aqui E o que eu acho que vai acontecer? Sobre, ah, vai atingir a meta e já vai atualizar? Então, eu vou tá fazendo meio que uma teoria Pra vocês aqui, tá? Vamos lá Se eu fosse o Preston Se eu fosse o Preston Quando batesse a meta, beleza? Eu ia falar lá no meu Twitter, beleza? A data de atualização Ao invés de ficar, sei lá, cansado Eu ia colocar uma data exata, beleza? Ou um horário exato Uma data exata com horário exato Mas deixa eu tirar esse espete aqui Porque, meu Deus do céu Beleza? Mas como você pode ver, ó 2.990, ok? Então, vamos ver o que o Preston vai fazer, beleza? Eu faria isso Eu colocaria ali uma data exata Beleza Atingiu os 3 milhões Aí eu posso marcar a atualização Pra um dia, beleza? E pra um horário, exato Ok, galera? E, mano, hoje, galera É quarta-feira, se eu não me engano Não é muito um dia de atualização Um dia de atualização seria o quê? Sábado Que, no caso, seria no dia 23, ok? Então, galera Comenta aí o que vocês acham Quando que vai atualizar Será que quando alcançar Já vai atualizar automaticamente? Eu acho que não Só se realmente o Preston Fazer essa meta muito louca aí O que eu acho que pode acontecer, tá ligado? É ele colocar meio que assim Atingiu hoje Vai ser amanhã às 2 horas, entendeu? Pode ser dessa forma que eu tô dizendo aí, tá, gente? A atualização do PSB Leto X Cara, eu não aguento mais ver esse jogo, galera Com 30 mil pessoas, cara Com 30 mil pessoas Normalmente, né? Ficava mais de... Mano, ficava 150 mil 200 mil, tá ligado? Sempre E aí, ó O jogo literalmente Tá falido, tá ligado? Com 32k Ao invés do Preston atualizar logo, né? Porque atualizando Vai chegar mais pessoas E mais pessoas vai estar dando like no jogo E, mano, essa meta ia bater em menos de... Uma hora Menos de uma hora Se ele atualizar assim Mas ele realmente Quer que o... O povo, né? Junte o máximo de like possível, cara O máximo de like possível Pra tá chegando aí, beleza? Então, galera Esse negócio do PSB Leto X Da contagem aí É um negócio realmente complicado Tá ligado? Vai tá chegando os 3 milhões? Vai chegar! Ainda a gente não sabe Eu vou tentar Fazer uma live, né? Quando for chegar Beleza, galera? Tomara que não seja de madrugada Mas eu quero que Eu esteja em live Pra ver realmente O que vai tá acontecendo Tá ligado? Porque é um negócio Que todo mundo tá curioso Tá? O que vai acontecer Quando terminar Essa contagem De 3 milhões Entendeu? Então Vamos ver, né? Vamos embora Galera Falando com um pouco Aqui, mano Da minha jornada De hug Ontem Eu abri um pouco De ovos dourados Tá? Ontem eu fiquei horas Aqui, ó Abrindo ovos dourados Pra tentar Pegar mais um Hug Pixel Gold Mas acabou Que realmente Não teve como Eu gastei Mó dinheirão Tá ligado? E eu ainda Continuo com meus hugs Galera Eu continuo com meus hugs Ainda, tá? Eu não sei se na próxima atualização Vai ter um hug Entendeu? Que aí a gente vai ter Tipo, dinheiro Pra tá conseguindo Esse mesmo dinheiro Rainbow Coin Eu acho que ele vai Continuar assim, beleza? Provavelmente Mas vai existir o evento Summer Que vai tá dando O hug capivara De graça Eu, mano Na verdade Eu nem tenho certeza Se vai ser de graça Ainda esse hug capivara Mas eu tenho quase certeza Que vai ser De graça Tá? Muito, muito interessante Aí, beleza? Esse novo update Pra quem não sabe Já gravei um monte De vídeo falando sobre O update do Passable Leto X Né? É por isso que eu Acabei de falar No caso No começo do vídeo, né? Esse daqui Seria o último O último vídeo Mas na verdade Eu falei isso daqui Em outro vídeo Eu acho que uns Cinco vídeos Atrás de Passable Leto X Eu falei a mesma coisa E eu ainda continuei gravando Né? Porque é muito importante Eu trazer as notícias Pra vocês, né? Gente do Passable Leto X Sobre a notícia Não saiu nada ainda De muito importante Tá, gente? Não saiu muita coisa importante Do Passable Leto X Ainda não, beleza? Mas é isso Sai a atualização Já gravei pra vocês Quem tiver interessado lá Pra ver Os vazamentos Da atualização Que praticamente Eu acho que pode ser Tudo, né? Tipo Ah, vai ter Evento Summer Vai ter Nova Ilha Vai ter Evento de aniversário De um ano Vai ter Muita coisa aí Tá? No Passable Leto X Beleza? Também tá nomeado Pela grande Atualização Pelo próprio Preston É uma Big update Né? Então provavelmente Vai ser realmente Muito grande E a gente vai ter Muita coisa pra fazer Inclusive o modo Hardcore Que vai estar chegando aí No Passable Leto X Né? Gente Eu tô muito curioso Pra tá sabendo Como que vai ser Esse troço aí Né? Então mano Olha galera É dessa forma Que eu vou finalizar O vídeo pra vocês Aqui Beleza? A gente quebrando Um baú E a gente ganhando Quase nada de dinheiro Porque eu já tô Muito, muito rico Cara Eu tô com 59 bilhões de dinheiro Tá ligado? Eu realmente nem preciso De dinheiro mais Dessa ilha aqui E tá muito chato Ficar abrindo só ovo Entendeu? Mano, tá muito chato Mesmo galera Eu não realmente Não aguento mais E que que é isso daqui Doido? Que que é isso daqui Véi? Ó tá É a animação Véi É a animação Mano Eu penso aqui Meu Deus do céu Que que foi isso Tá ligado? Então Galera É isso O vídeo foi esse Muito, muito obrigado Por ter assistido até aqui Lembrando Péssima Leto Vai atualizar Hoje ou amanhã Beleza? No caso Atualizar Não sei né? Vai tá atingindo a meta Hoje ou amanhã Eu acredito que amanhã cedo Beleza? Já vai tá sendo Atingindo a meta Ok? Então É isso gente Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Saludos E fui Tchau 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 E aí